Controle, voltando pro QG. Câmbio. Câmbio. Eu sei que a coisa acontece com os humanos é ver hutin. Legitais, encontre o problema do que é de uma pessoa passada. Se você se mexer, a coisa vai piorar que o sol. Legal, agora some da minha frente. O que é de uma pessoa passada? O que é de uma pessoa passada? Espalhem-se! Encontrem o suspeito! Drone, faz uma busca. Drone, faz uma busca. Drone, faz uma busca. Drone, faz uma busca. Tchau. 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 Vamos esperar e ver se o nosso oponente nos dardos aparece. Tchau. 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 Bora nessa? Tchau. 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 Você é casca grossa. Tá pensando em tomar Londres de volta? Peraí, você tá me falando que é do DedSec? Eu queria uma ajuda. A gente vê o que dá pra fazer. Qual foi? Eu tenho um amigo que tem algum tipo de infecção no pulmão. Mas ele não pode ser atendido no sistema de saúde. Aí um doutor do Clam Kelly se ofereceu pra ajudar. Por um preço alto, claro. Mas não tinha como negar. Manda bala. Os remédios funcionaram bem demais. Agora meu amigo viciou na parada e o médico sabe. Ele tá cobrando três vezes mais do que no começo. A gente precisa de ajuda. Oh, relaxa aí. O DedSec vai resolver. Vai arranjar os remédios pro seu chapa. Bem jogado. Agora que ajudou, pode ser que queiram falar com a gente. Suspeito apontado na sua área. Possivelmente armado e agressivo. Entendido o controle. Aguardando instruções. Câmbio. O alvo se conectou no ponto de controle. Pronto pra detenção. Veículo. Câmbio. Alguém tá vendo o alvo? Alguém? Sigo perseguindo o alvo. Algum sinal do alvo? Alguém? O suspeito apontado na sua área. Possivelmente armado e agressivo. Entendido. Avançando para interceptar. Controle, não tô vendo a suspeita. Aguardo instruções. Controle, emite um alerta. O alvo sumiu. Estou detectando um veículo com remédios para uns dois anos de tratamento. Mais do que suficiente para terminar de ajudar o amigo do nosso contato. Beleza, fechou. Aquele é o veículo com os remédios. Tente não destruí-lo. Tá pronto pra jogar a toalha? Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?